Gente, a Solana no semanal, a Sol está tentando superar essa congestão aqui, cujos topos estão no patamar de 42, 43 dólares. Chegamos a fazer a máxima nessa congestão desenhada entre junho de 22 e novembro de 22. A máxima bateu 48,38, mas boa parte dessa congestão ficou nesse patamar de 43 dólares. Essa congestão também se confunde com aquela congestão que antecedeu o Bull Run de 2021, que levou a Solana para a máxima de todos os tempos em 259 dólares. Ela acumulou durante muito tempo aqui entre 40 e 50 dólares. Então essa congestão está na memória do mercado. Mas se a gente olhar o gráfico diário, vamos pular para o gráfico diário da Sol. A movimentação é típica de uma onda 2, já que nessa corretiva aqui, de 26, 27 de outubro, ela nem incursionou para dentro do canal de Keltner. Então é provável que diante do cenário no semanal, a gente esteja desenhando aqui uma sequência de topos descendentes, fundos ascendentes. É possível que a gente agulhe até para o interior do canal de Keltner para no diário a gente explodir numa grande onda 3 que tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 1. Então se a onda 1 teve essa dimensão, a onda 2 ainda vai desenhar uns 3 ou 4 candles aqui no diário. Depois a Solana explode numa onda 3 que vai levá-la para um patamar ali próximo de 60 dólares. Na projeção a nebulosidade esveiteada está abrindo a chamada boca de jacaré, vai faltar Solana. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kuzami. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.